Olá, brasileiros que estão em Navarra. Eu sou Tique, de la Associação de Brasileiros em Navarra. E venho aqui convidar vocês para conhecer o Palácio do Governo de Navarra. Através do Departamento de Políticas Migratórias, muitíssimas graças por nos ensinar tudo isso, essa coisa maravilhosa, essa história que temos, belíssima, de tantos reis e rainhas, para nos inspirar. Então eu convido todos vocês para que possam vir aqui a partir de novembro até o dia 2 de dezembro, para que venham conhecer essa maravilha, essa história que nos inspira tanto. Muitíssimo obrigada!